Gostaria de deixar claro para a sociedade brasileira a preocupação que nós temos com relação aos cursos de arquitetura e urbanismo na modalidade EAD, ensino à distância. Nós consideramos muito perigoso esse tipo de ensino, de pretensão de ensino, uma vez que é estritamente necessário o contato direto e presencial constante do professor com os alunos. Nas disciplinas que trazem o embasamento não só teórico, mas também o embasamento científico, tecnológico, para que nós possamos aprender a projetar. Então eu gostaria de deixar essa reflexão que muito nos preocupa, que nós não apoiamos esse tipo de modalidade de ensino à distância para cursos de arquitetura e urbanismo.